Como fazer para não castrar um animal, uma vez que tenho em casa cães de sexo opostos? Então, pessoa maravilhosa, se você tem um macho e uma fêmea dentro de casa e você não quer filhotes, realmente você não precisa castrar não, tá? Porque a castração é a remoção dos ovários e dos testículos. Mas os seus cães, eles podem ser submetidos a uma outra cirurgia. Então você pode fazer, por exemplo, a vasectomia no seu cachorro. Isso é muito legal, porque a vasectomia não faz privação hormonal, né? Só corta ali, olha, o canal por onde os espermatozoides eles passam. E aí o seu cachorro, ele vai ver a cadela no cio, ele pode até cruzar com ela. Pode não, ele vai com certeza cruzar com ela, só que não vai ter filhote, tá? No caso da cadela, você pode fazer uma cirurgia que se chama estereotomia e só tirar o ovário dela. Mentira, é só tirar o útero dela. Ela vai continuar entrando no cio, né? Porque os ovários estão preservados. Ela vai continuar tendo sintomas de cio. Ela vai ter, inclusive, uma hiperplasia, né? A vulva vai ficar inchada. Mas ela pode cruzar com outro macho. E aí ela não vai ter filhotes. Eu, particularmente, tá? Se fosse meu, se eu tivesse dois cães dentro de casa, eu castraria um, porque eu acho que seria extremamente desconfortável. Eu não tenho um cachorro dentro de casa, cruzando com o outro, né? Eu acharia isso desconfortável. Então, aí, eu castraria a fêmea, tá? Eu esperaria a fêmea entrar aí na maturidade sexual, esperar pelo menos uns dois anos de idade, pra que ela não sofresse uma privação hormonal muito precoce. Ai, gente, deixa eu desligar aqui, peraí. Desculpa, gente. Mas, enfim, eu castraria a fêmea quando ela estivesse mais sexualmente desenvolvida, pra que ela não sofresse uma privação hormonal muito precoce, tá? Porque eu consideraria desagradável ter um macho e uma fêmea cruzando dentro de casa a cada seis meses. Sem contar que, quando tem uma fêmea no cio, macho perde apetite, macho emagrece, macho muda de comportamento, a fêmea também muda de comportamento, né? Então, é um banzé, né, pessoas maravilhosas? Então, eu, Camille, castraria a fêmea, tá bom? Então, eu, Camille, castraria a fêmea, tá bom? Então, vamos lá.